A noite da última sexta-feira foi marcada pelo aniversário de 44 anos da FEVALI e também pela posse dos integrantes dos Conselhos Administrativo, Deliberativo e Fiscal da Associação Pró-Ensino Superior em Novo Hamburgo e também da Reitoria da FEVALI para o Bienio 2013-2015. A noite começou com a apresentação da pianista Olinda Alessandrini. Após os discursos, Argemi Machado de Oliveira passou a presidência do Conselho Administrativo para Luiz Ricardo Borer. Meu projeto era de ficar quatro anos, mas fatos foram acontecendo e no fim eu fiquei os oito anos. Eu fiz questão de não dizer que foi um dever para mim ser presidente da ASPEVALI. Para mim, pelo contrário, foi motivo de grande satisfação, aprendi, fiz amigos e, além disso, meus relacionamentos aumentaram bastante com gente importante e de primeira grandeza na região. Borer disse que não pretende fazer alterações no andamento do trabalho da associação. Ele destacou que vai continuar primando pelo aumento de investimentos na instituição. Nós vamos procurar agora focar investimentos na qualificação do corpo docente, na qualificação também dos espaços, laboratórios, bibliotecas, assim por diante, sem também nos escudarmos da demanda de novos alunos. As expectativas que eu tenho hoje são as melhores possíveis, porque a gente vê a FEVALI avançando a passos largos, aproveitando todas as oportunidades que se apresentam e de olho no futuro. Na mesma noite, também foram empossados o reitor, Ramon Fernando da Cunha, os pró-reitores e diretores de instituto, que continuam os mesmos. A mesa oficial contou com a presença do secretário estadual de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico, Kleber Prodanov, que representou o governo do estado. Ele ressaltou a importância da FEVALI para o crescimento da região. Na pesquisa, transferência de tecnologia, a força, a pujança do parque tecnológico, da incubadora e outras ações, fazem com que a FEVALI não seja apenas uma instituição de ensino, seja uma instituição responsável pelo desenvolvimento. E por isso que ela é tão importante junto com outras instituições que formam, vamos dizer, um colar importante das universidades aqui no Rio Grande do Sul. Na oportunidade, também foi apresentado o novo vídeo institucional produzido pelo marketing por meio da TV FEVALI. Universidade FEVALI. Conhecimento para inovar o mundo. Para o reitor da universidade, o crescimento contínuo da FEVALI nestes 44 anos se deve principalmente à dedicação da comunidade e colaboradores. Isso faz com que os nossos alunos, nós nos sintamos muito bem aqui na FEVALI. Eu sou um exemplo disso. Eu me formei em 83, voltei em 87 na condição de professor e estou aqui até hoje. Já são 26 anos. E estou porque me sinto muito bem. Quando nós dizemos que aqui você não é um número ou que você é único, é porque nós realmente pensamos assim. E essa relação que se estabelece com os nossos alunos, com a comunidade, com os professores, é que faz a FEVALI ser cada vez maior, crescendo sempre e chegando ao patamar que hoje está. Obrigada, gente. Obrigado.